Vai ser ali a perda dos 680, tá? 680 tem que forrar o risco de 35 pontos. 680? Sim, 10 pontos antes dos 670. Seria muito bom ele parar um pouco antes, tá? Vindo direto aqui, né? O problema é que se não vender e ele for por 500, já vai ficar fora do movimento, tá? 680 não, velho. 680 foi. Foi. Vem, Nenê. Vem, Nenê. Não, também deixa o tempo. Vem, bebê. Vem pro colo. 650 é bom de lucro, já. Tchau. 150, tchau. 50 contratos, já. 500 palcos.